Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, recentemente eu fiz o caso da Gypsy Rose Blancard, que é um caso já bem conhecido aqui no YouTube e também por todo mundo que gosta do True Crime, né? Eu tentei fazer o vídeo mais completo possível, o vídeo ficou com mais de uma hora, coloquei todos os detalhes do caso, inclusive os detalhes mais recentes. E pra quem não assistiu ainda e quer assistir, eu vou deixar um card aqui, tá? Pra você assistir depois desse daqui, é claro. Mas eu sei que muitos de vocês gostam de casos que tiveram menos repercussão, que são pouco conhecidos, que estão ali no fundo do baú, literalmente. E foi por isso que eu escolhi esse caso de hoje, que inclusive é um caso que aconteceu num país vizinho aqui do nosso, aconteceu no Chile, que fica também aqui na América do Sul, e eu adoro trazer casos da América do Sul e da América Latina no geral aqui pro canal, porque eu sinto que os outros criadores de conteúdo não dão tanta luz assim pros casos que aconteceram na América Latina. O pessoal fica sempre entre Europa e Estados Unidos. Eu já gosto de trazer casos do mundo todo. Então vamos lá pra esse caso agora, eu vou contar tudo pra vocês que aconteceu no caso do Jorge. Então pessoal, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Bom, gente, Jorge Eduardo Matuti Jones foi um jovem nascido no dia 24 de fevereiro de 1976. Então temos aqui um pisciano. O Jorge nasceu no hospital alemão, na cidade de Concepcion, que fica localizado no centro-sul do Chile. Ele era filho do sindicalista petroleiro e dirigente da Companhia Nacional de Petróleo, o senhor Jorge René Matuti Matuti e a sua esposa Maria Teresa Jones. O jovem tinha um irmão mais velho chamado Alex, que foi então o primeiro filho do casal, né? Os irmãos, pessoal, foram muito bem educados e sempre foram acompanhados ali muito de perto, pelo Jorge e também pela Maria. Os pais estavam sempre na escola pra saber exatamente como estava ali o andamento dos meninos nos estudos. Aliás, os pais dos meninos sempre os matricularam em escolas religiosas e eles estudaram no prestigiado Colégio Sagrado Coração e também na Escola Salesiana do Chile. Desde muito cedo, gente, o Jorge sempre teve uma paixão declarada pela música. Em meados ali do ano de 93, enquanto ainda estudava no Colégio Salesiano, o rapaz formou uma banda chamada Requecion Encandena, juntamente com seus colegas Marcelo Sepulveda e Gerardo Roa. Um ano depois, em 1994, assim que terminou o ensino médio, ele se matriculou na Universidade Católica da Santíssima Concepción para estudar Biologia Marinha. No entanto, ele acabou mudando de curso e após fazer o teste de aptidão acadêmica novamente, ele foi admitido para estudar Engenharia Florestal na Universidade de Concepción. O Jorge Eduardo, pessoal, foi descrito por seus familiares e também colegas da faculdade como um rapaz inteligente, bonito, muito elegante e de bom temperamento. No dia 19 de novembro de 1999, o rapaz estava esperando do lado de fora da sua casa por um colega de classe do quinto ano de Engenharia Florestal. Ambos estavam a caminho do trabalho, faltavam apenas três semanas para se formarem e o seu plano imediato era, sim, embarcar em uma viagem de estudos para a Argentina. Enquanto isso, eles arranjaram empregos temporários para ganhar um dinheiro extra. Naquele dia, pessoal, eles trabalharam em uma feira florestal na sua cidade mesmo. Naquele mesmo dia, inclusive, dia 19 de novembro de 1999, por volta das 19 horas e 30 minutos, o Jorge chegou de volta em casa exausto e com muita fome. Ele lanchou com a sua namorada, uma jovem chamada Cíntia Otarola, com quem ele estava namorando já tinha pouco mais de dois anos. Enquanto eles estavam lanchando, ele recebeu um telefonema do seu antigo colega de escola, o Gerardo Roa. O Gerardo, pessoal, queria que o Jorge o acompanhasse em uma noitada em alguma casa noturna da cidade, porque tinha uma garota que ele estava interessado, mas ela só queria sair se pudesse levar a sua irmã junto. Então, para não ficar ninguém sobrando, sabe? Ele queria que o Jorge fosse junto, porque daí eles ficariam em quatro pessoas no passeio e poderiam conversar entre si. O que é estranho, né? Porque o Jorge já tinha uma namorada e, inclusive, justamente por isso, inicialmente ele recusou o convite, disse que estava meio cansado e tudo mais. Como o amigo insistiu muito, ele explicou que seu irmão mais velho, o Alex, não estava em casa e, como seus pais tinham acabado de se divorciar, ele tinha feito um acordo com o seu irmão que um dos dois devia ficar em casa com a mamãe e nunca deixá-la sozinha. Então, como o Alex não tinha chegado ainda, ele não poderia sair de casa naquele momento. Mas, pessoal, o amigo dele estava mesmo querendo a ajuda e ficou insistindo muito até que o Jorge convidou uma amiga da sua mãe para ficar com ela na casa e, então, ele ficou livre para sair com o seu amigo. O Jorge precisava dar uma desculpa para sua namorada, né? Porque, afinal de contas, ela não fazia parte da programação daquela noite e ele não podia falar a verdade para ela, né? Então, ele inventou uma história para sua namorada dizendo que ele e o Gerardo precisavam visitar um amigo que havia se tornado pai recentemente. Bom, a jovem não fez muitas perguntas porque, afinal de contas, ela confiava totalmente no seu namorado. E, por fim, depois de deixar a Cíntia no ponto de ônibus, o Jorge voltou para casa que ficava situada no setor Vila Spring Hill, em São Pedro de La Paz. Ele trocou de roupa e ficou aguardando o seu amigo chegar de carro para buscá-lo. O Gerardo chegou por volta das 11 horas da noite e foi quando o Jorge se despediu da sua mãe prometendo voltar em breve. Bom, a Maria Tereza deu ao filho 1.500 pesos, pediu para ele se cuidar e voltar cedo. E, infelizmente, essa foi a última vez que ela viu o seu filho com vida. Bom, gente, antes de irem para tal balada, o Gerardo parou em um caixa eletrônico e sacou o correspondente a 6.000 pesos chilenos utilizando o cartão da sua mãe. Em seguida, eles compraram uma garrafa de bebida e algumas latinhas de refrigerante antes de irem para o apartamento ali da menina que ele queria pegar, né? Das irmãs Maldonado, que uma das quais era o interesse romântico do Gerardo. E falando sobre as irmãs Maldonado, pessoal, elas eram Maria José Maldonado, uma estudante de medicina de 21 anos de idade, e Maria Paz Maldonado, uma estudante de psicologia de 23 anos, que pertenciam a uma família, sim, muito poderosa da região. Depois de passarem um tempo ali no apartamento das garotas, por volta ali da uma da manhã, o grupo decidiu ir dançar numa boate chamada La Cucarate, localizada em Talcahuano, que é uma comuna e cidade da região central do Chile e um dos portos mais importantes do país. Ao chegarem no estacionamento da boate, eles decidiram ficar no carro e beber o licor que tinham comprado. Bom, cerca de meia hora depois, eles saíram do carro e entraram no estabelecimento. Assim que entraram, as irmãs Maldonado compraram ali algumas bebidas e eles ficaram ali todos curtindo aquela casa noturna. Em seguida, começou uma festa de música eletrônica organizada pelo programa de rádio com três DJs da estação. Isso resultou em uma multidão diversificada no local, os jovens estavam frenéticos dançando e curtindo bastante. O Jorge e os seus amigos também estavam se divertindo muito. Ele começou a dançar com a Maria Paz, enquanto o Gerardo estava dançando com a Maria José. Bom, era por volta das três da madrugada quando a Maria Paz conheceu outro jovem, um rapaz chamado André Meller. E logo na sequência, ela perdeu contato com o Jorge. O rapaz ficou meio chateado porque a Maria parou de dançar com ele e começou a dançar com o tal do Andrés. E a Maria José continuou dançando com o Gerardo até que ela fez uma pausa para ir no banheiro. No caminho, um homem puxou ela pelo braço e mencionou que o rapaz que estava com eles seria espancado. A Maria José ficou meio sem entender nada porque nem sabia o que estava acontecendo, né? Foi quando ela avistou o Jorge perto da entrada do estabelecimento e ela foi até ele e perguntou se ele estava sabendo de alguma coisa. Se ele tinha arrumado alguma briga por conta da irmã dela, ela queria saber o que estava acontecendo, né? Bom, o Jorge sorriu e tranquilizou a jovem dizendo que estava tudo bem e ela voltou para a pista de dança mas alguns minutos depois viu o Jorge dançando sério com uma mulher de costas e ela não sabia quem era a mulher mas tinha certeza que não era a sua irmã Maria Paz. A partir desse ponto, gente, os relatos do que aconteceu são bem divergentes e muito contraditórios. Tem gente que diz que o Jorge ficou entrando e saindo do clube outros falaram que ele estava dançando com uma loira de mais ou menos uns 40 anos e que estava usando um vestido branco mas também teve depoimentos que afirmaram que ele estava sentado no bar e que lá ficou por quase toda a noite. De qualquer forma, o que se sabe com certeza é que o Jorge não voltou para casa naquela noite. O Gerardo saiu do clube por volta das 4h15 da madrugada sem o Jorge. Ele disse que procurou o amigo feito um louco mas não encontrou nada. As irmãs Maldonado decidiram não voltar para casa no carro do Gerardo porque disseram que ele estava muito, 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 muito bêbado. Então elas pediram carona para um outro amigo. Todos chegaram vivos em casa menos o Jorge. Ele simplesmente, ó desapareceu igual fumaça. Assim que percebeu que algo estava errado o Gerardo ligou para a casa da família Matute para contar que perdeu o Jorge no clube e não tinha a menor ideia de onde ele estava. Além disso, ele também ligou para a polícia e para os hospitais da região para saber se o amigo tinha dado entrada em algum pronto-socorro. A namorada do Jorge, a Cíntia recebeu uma ligação anônima falando que tinha acontecido algo muito grave com o seu namorado. Várias horas passaram e nada de notícias do estudante universitário. Rapidamente começaram a espalhar informações sobre o desaparecimento dele com cartazes dizendo que ele foi visto pela última vez na região de Caralcio na manhã do dia 20 de novembro. Ele estava usando uma calça jeans azul escuro uma camiseta branca com uma camisa azul clara por cima e sapatos pretos. Como sempre acontece nessas situações a família foi alvo de pessoas sem escrúpulos. Eles receberam ligações exigindo um resgate de 50 milhões de pesos pela liberdade do Jorge. Duas investigações paralelas foram abertas uma pela polícia local e outra pela polícia nacional chilena e cada uma parecia seguir em direções diferentes. No começo, pessoal, a polícia focou no clube suspeitando de irregularidades relacionadas às suas atividades. O proprietário do clube era um homem chamado Bruno Banzo um médico e empresário que foi exaustivamente interrogado pelas equipes de investigações junto de outros funcionários da boate. Também foram feitas, pessoal, buscas na Lagoa São Pedro mas não encontraram nenhum vestígio do Jorge em nenhum dos lugares. Enquanto os investigadores mergulhavam na noite em que o estudante foi visto pela última vez eles descobriram que cerca de 500 pessoas passaram pelo clube naquela noite. Também descobriram que muita gente tinha consumido substâncias ilícitas o que acabou gerando várias confusões. Um tal de Lyssenes conhecido como El Motor se desentendeu com a namorada e também com outro cara e acabou sendo expulso do clube pela segurança naquela noite. Segundo um relatório da Brigada de Homicídios um tal de Oscar Arous Dias também teve uma briga do lado de fora do clube com a sua ex-namorada e um outro cara chamado Daniel Oazo. Essa confusão foi parar no estacionamento e acabou em briga. Bom, o comissário da polícia local responsável pelo caso teorizou que o Jorge pode ter sido espancado até a morte por sete caras jovens que estavam presentes no clube naquela noite e que estavam envolvidos em várias das confusões anteriores. Mas ao mesmo tempo a Polícia Nacional Chilena tinha a teoria de que o Jorge tinha flertado com a caixa do clube que era a namorada do dono. Eles achavam que o dono mandou os funcionários baterem no rapaz. Bom, enquanto as investigações continuavam a família do Jorge decidiu tomar medidas legais imediatas. No final de novembro o pai dele pediu a um juiz especial da corte de apelações para cuidar do caso mas o pedido foi negado. Em primeiro de dezembro a família entrou com uma denúncia criminal no terceiro tribunal criminal de Concepcion por suposta negligência policial nas investigações. A juíza Flora Seu Veda que comandava a situação mandou fazer mais exames na boate e decidiu interrogar o Bruno Banzo o dono da boate mais uma vez além do seu sócio e mais três funcionários. Após essas entrevistas em janeiro do ano de 2000 a classificação do caso foi alterada para sequestro e obstrução de justiça. Apesar do envolvimento de diferentes entidades parecia que o misterioso caso não saia do lugar. Não acontecia assim nenhum progresso. Era muita gente cuidando do caso muitas teorias muitos depoimentos controversos e nenhum avanço efetivo. Quase um ano depois em dezembro de 2000 várias prisões foram feitas os primeiros a serem detidos foram as testemunhas Carlos Gardo e Isela Mirando acusados de obstrução da justiça. Seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus alegando que a prisão deles foi arbitrária e eles foram soltos em 31 de dezembro mas no dia 1º de janeiro de 2001 outras sete pessoas foram presas como resultado das investigações conduzidas pela polícia investigativa chilena. Essas pessoas foram acusadas de obstrução da justiça e foram indiciadas alguns dias depois. No entanto no dia 12 de janeiro todas as sete pessoas foram liberadas por decisão do Tribunal de Concepção. Mas algumas semanas depois no dia 30 de janeiro após um apelo da família da vítima com a ajuda do Conselho de Defesa do Estado a liberação foi revogada. Mesmo assim os advogados de defesa só esperaram a poeira baixar e entraram com um recurso fazendo com que os suspeitos obtivessem a liberdade provisória menos de um mês depois em fevereiro de 2001. A partir daí o caso estagnou completamente. Quase um ano depois no dia 2 de janeiro de 2002 um relatório policial para a juíza Flora Seulveda inocentou os sete jovens anteriormente acusados de obstrução da justiça e mudou o foco das investigações voltando novamente para o proprietário da boate e os seus funcionários. Sete meses depois em agosto um escândalo eclodiu quando a família do Jorge acusou publicamente alguns agentes da polícia de estarem envolvidos no desaparecimento do estudante. Mais chocante ainda em setembro o policial que tinha apresentado o relatório à juíza Flora Seul que tinha inocentado aqueles sete jovens foi preso. Descobriu-se pessoal que ele havia colaborado com os pais de dois dos jovens anteriormente acusados fabricando um relatório enorme. Diante desse golpe significativo a credibilidade da investigação a Câmara dos Deputados pediu um juiz especial para o caso. Em 10 de dezembro o juiz Juan Ruby River foi nomeado para essa tarefa pelo Tribunal de Apelações de Concepción. A investigação seguiu como um caso de pessoa desaparecida até o dia 12 de fevereiro de 2004 quando os restos mortais de Jorge Eduardo Matute Jones foram finalmente encontrados às margens do rio Biobium especificamente no quilômetro 22,6 na Autoruta de La Madeira. Um mês depois no dia 12 de março de 2004 o Serviço Médico Legal confirmou que a morte do rapaz havia sido causada por terceiros reclassificando o caso como homicídio. Pouco mais de um ano após a confirmação da morte do Jorge e cinco anos após o seu desaparecimento a família Matute finalmente o enterrou. O sepultamento aconteceu no dia 30 de abril de 2005 marcando o fim de um capítulo doloroso que começou em 20 de novembro de 1999. No entanto a busca pela verdade continuou. No dia 28 de outubro de 2005 o Conselho de Defesa do Estado buscou a acusação por homicídio de Jaime Ruras Lopes e Oscar Arauz Dias dois dos sete anteriormente acusados de obstrução de justiça. Houve contradições significativas em seus depoimentos e relatos incriminadores de testemunhas. No entanto estranhamente em novembro o pedido foi negado após uma decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal de Apelações de Concepción em abril de 2006. Curiosamente em maio daquele ano o juiz do caso dispensou as acusações de obstrução contra os sete jovens e em dezembro de 2006 extinguiu provisoriamente o processo enterrando esse caso em um silêncio torturante. Algumas fontes da mídia explicaram que essa decisão surgiu a partir do início de uma reforma do processo penal que redefiniu a obstrução da justiça sendo considerado crime apenas se mentisse para um promotor e não para um juiz. No entanto era evidente que eles haviam mentido para o juiz o que foi comprovado por seus registros de localização do celular. O caso permaneceu parado até maio de 2007 quando um funcionário da boate confessou ter participado diretamente da morte do Jorge Eduardo. Imediatamente o caso foi reaberto mas logo depois ele voltou atrás e admitiu ter prestado falso testemunho e consequentemente no final do ano o juiz Juan novamente fechou o caso provisoriamente. Essa decisão foi confirmada em maio de 2008 em resposta a um recurso apresentado pela família da vítima perante o tribunal de apelações de concepção. numa reviravolta posterior em 2009 a família Matute apresentou outro pedido sugerindo que novas evidências haviam surgido. O juiz então ordenou a reabertura do caso no entanto surpreendentemente o tribunal de apelações de concepção negou o pedido e oficialmente encerrou o caso em janeiro de 2010. No meio da frustração e do processo legal complicado Jorge Matute pai da vítima morreu aos 61 anos em agosto de 2011 de câncer linfático sem ver justiça para o seu filho. Vários anos após a morte do pai do Jorge Eduardo o caso tomou outro rumo em 10 de janeiro de 2014 quando foi reaberto devido a novas descobertas coletadas desde dezembro de 2013. No mesmo mês os restos mortais do rapaz foram exumados e levados para Santiago para exames adicionais por especialistas médicos legais. Os resultados que confirmaram a morte do Jorge como homicídio foram apresentados em um novo relatório em novembro daquele ano a juíza Carola Rivas Vargas. O foco da Carola pessoal era verificar ou refutar as teorias iniciais apresentadas pela Polícia Nacional e pela Polícia Investigativa buscando opiniões imparciais de especialistas dadas as discrepâncias que surgiram na investigação. O Serviço Médico Legal chileno buscou assistência da Universidade de Mia na Espanha em 2014 e a instituição entregou um relatório referente à detecção de pentabarbital. Então em agosto de 2015 foi confirmado oficialmente que Jorge Eduardo Matute Jones morreu devido a envenenamento por pentabarbital uma substância usada na eutanásia de animais. Essa causa da morte foi registrada no novo atestado de óbito emitido pelo Serviço de Registro Civil e de Identificação. Com base nesses resultados científicos as autoridades decidiram reavaliar os depoimentos de todas as testemunhas e redirecionaram a investigação para a causa da morte. Nessa nova fase 105 pessoas deram depoimentos incluindo frequentadores da boate amigos do Jorge funcionários da boate e até mesmo 10 detetives. O juiz interrogou todos os oficiais envolvidos na investigação e encontrou inúmeras irregularidades como falsidades inconsistência graves conflitos internos e restrições de comunicação entre as diferentes instituições envolvidas. Parecia mesmo que esse caso estava sendo enrolado muito por conta de corrupção. A teoria da Polícia Nacional sobre o dono da boate e a sua equipe ter atacado Jorge por ciúmes se baseava apenas em um único depoimento. Esse indivíduo passou por uma avaliação psicológica que determinou que ele era um mentiroso patológico e fornecia informações falsas. Além disso em outubro de 2015 foram encontrados tecidos manchados de sangue e ingressos de entrada da boate nos casacos usados pela equipe de segurança da boate na noite em que o estudante desapareceu. No entanto análises forenses descartaram qualquer indício de restos orgânicos ou DNA do Jorge nesses itens. Ao mesmo tempo testes do serviço médico legal informaram que os restos mortais do jovem não apresentavam sinais de ossos quebrados contradizendo a teoria de que ele havia sido gravemente espancado. Em 2016 a juíza Carola realizou sessões presenciais com 18 novas testemunhas e suspeitos em potencial que estavam na boate na noite em que o Jorge desapareceu. O objetivo era descobrir quem poderia ter administrado o pentabarbital na vítima. Entre os investigados estavam o Bruno o antigo dono da boate e sua então parceira Carmen. No entanto nenhum deles foi preso. O Christian Monte um segurança da boate e seu parceiro foram detidos devido a depoimentos inconsistentes mas foram liberados dois dias depois. Embora continuassem sob investigação assim como muitos dos outros 18 convocados. Em 2017 a juíza revelou novos detalhes chocantes. Ela identificou o Christian o ex-segurança e seu parceiro como os principais suspeitos e sugeriu que o Jorge provavelmente foi envenenado com pentabarbital para ser sexualmente abusado durante a festa de música tecno daquela noite. Ainda de acordo com essa linha de raciocínio a dose tinha sido administrada acidentalmente acima do indicado causando o óbito do rapaz. No entanto o advogado da família não concordou muito com isso e ficou até irritado observando que essas eram apenas hipóteses que surgiam quando os eventos reais permaneciam totalmente obscuros. Em abril de 2017 foi revelado que o antigo dono da boate tinha morrido em um acidente de carro em Cairo no Egito. Nesse momento a juíza Carola confirmou que a sua participação no assassinato do Jorge havia sido descartada. Em março de 2018 a decisão oficial de encerrar o caso foi tomada. Antes de anunciar isso a juíza endossou e reafirmou a hipótese de que o Jorge tenha sido envenenado acidentalmente quando a intenção na verdade era a de agressão sexual. Ela acrescentou ainda que incidentes semelhantes ocorreram com outras quatro vítimas que estavam intoxicadas ou drogadas com doses não letais dessa mesma substância. Essas vítimas acordaram em áreas diferentes da boate apresentando sinais de abuso sexual. Inclusive para ela essa era a solução do caso. Tudo não passou de um acidente e o Jorge na verdade foi vítima de uma tentativa de abuso sexual. O que também é um crime, vamos combinar. A magistrada ainda criticou o trabalho da polícia durante as investigações citando destruição de evidências hipóteses irracionais e a decisão de ignorar o ângulo do abuso sexual mesmo quando informações cruciais foram fornecidas por uma testemunha ao comissário de polícia em 1999. Em março de 2023 a televisão nacional do Chile estreou um documentário com entrevistas dos investigadores principais do caso e no final das contas tanto a mãe quanto o irmão do Jorge afirmaram que embora diminuída a esperança por justiça ela ainda está viva eles ainda buscam por justiça. E de qualquer forma o responsável nunca foi encontrado nunca encontraram a pessoa que matou o Jorge sabe se lasse com a intenção de abusar ou não dele. De qualquer forma pessoal esse caso me deixou muito intrigado porque eu estava pesquisando sobre documentários e eu me deparei com várias entrevistas nesse micro documentário que saiu no Chile dos investigadores e de todas as testemunhas falando sobre o caso e aí eu quis trazer esse caso para vocês. Eu sei que ele é meio que um caso não resolvido porque não prenderam o culpado só que eu achei interessante e principalmente uma coisa que me deixa muito intrigado é que tem um outro caso que eu fiz sobre o Chile que foi o caso da Nayara Vich que também meio que não teve solução digamos assim foi tratado como se fosse um suicídio quando na verdade parece que não foi só que o suposto algoz da Nayara ele era muito rico então fica complicado se você ainda não assistiu esse caso não sabe do que eu estou falando vou deixar um card aqui também ou vou deixar ele aqui no final desse vídeo para você assistir depois desse bom pessoal de qualquer forma a justiça ainda é complicada ultimamente não só nos países da América Latina e da América do Sul porque quem me assistiu sabe que recentemente eu fiz um caso americano onde uma irmã tirou a vida da outra e foi condenada a apenas seis anos de prisão então está complicado ultimamente nesse mundão mas pessoal é isso muito obrigado a quem ficou até aqui comigo se ficou até aqui não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal eu fico por aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo até o próximo vídeo